Boa noite. O comandante do exército avaliou hoje em Brasília que nove meses é um tempo curto para a intervenção federal no Rio de Janeiro atingir os resultados esperados. Já o general responsável por essa operação afirmou que o Rio é um laboratório para o país. No 11º dia após o decreto de intervenção federal no Rio de Janeiro, os militares que estão no comando falaram em conjunto pela primeira vez. O general do exército disse que não há plano de ocupação permanente nas comunidades e que o exército não vem para substituir as polícias. O que eu gostaria que ficasse claro para a população é que o sistema de segurança do Rio passou por dificuldades, ainda passa por algumas dificuldades, mas ele não deixou de funcionar. A entrevista coletiva durou poucos minutos e o interventor, o general Braga Neto, foi cauteloso com as palavras. Mas deixou claro que as UPPs estão garantidas apenas a curto prazo e que o primeiro desafio é trabalhar com os recursos disponíveis para pagar os salários atrasados e reaparelhar a polícia. No momento, o que nós temos é o que está previsto no decreto. São os recursos de segurança pública já existentes no Estado e Brasília nos dará o aporte. Mas eu ainda não tenho as informações de valores porque nós mesmos ainda não levantamos esses valores. O chefe do gabinete de intervenção, o general Mauro Sinotti, diz que a segurança do Estado tem muito a prender com os militares. Nós precisamos que os órgãos de segurança pública entendam essa intervenção como uma janela de oportunidade para trabalhar justamente os gargalos que eles têm dificuldade de superar. Para o ex-comandante-geral da Polícia Militar, para ter sucesso, o comando da intervenção vai precisar fazer escolhas. Ele tem que repensar como ele faz hoje com as UPPs. Por quê? Tirar o efetivo daquele espaço é ruim, deixar o efetivo naquele espaço é péssimo. Então, como ele vai realocar, redistribuir o policiamento sem que ele descubra áreas sabidamente, áreas de confronto. Em Brasília, o comandante do exército, o general Vilas Boas, avaliou a intervenção no Rio. Na opinião dele, há sempre risco da população ser atingida em confrontos. Esse risco sempre existe. Cada militar sabe exatamente como deve se portar em situações eventuais para evitar exatamente atingir a população.